Eu sou representante da empresa Carajás Consultoria e Projetos, empresa que foi contratada pela Secretaria de Obras do Estado para realizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Igarapé-Miri. Esse plano vai nortear, vai orientar a Prefeitura e sua equipe para a elaboração de projetos futuramente, imediatamente, inclusive, a elaboração de projetos para a obtenção de recursos. Recursos federais e estaduais. Nesse momento, a Prefeitura vai localizar esses recursos, localizar essas linhas de crédito para apresentar os seus projetos e conseguir trazer para o município de Igarapé-Miri essas obras necessárias para o saneamento básico do município. Nesses seis meses que se passaram, nós já apresentamos para a Secretaria de Obras todos os produtos constantes desse plano, desse contrato, desse convênio. depois de audiências públicas aqui no município, várias audiências públicas, várias reuniões com o secretariado, com o prefeito, vereadores, comunidade, de um modo geral. Apresentamos isso para a Secretaria de Obras e, nesse momento, o trabalho está sendo analisado pelos técnicos da Secretaria de Obras para aceitar a aprovação desse trabalho. E, dentro de mais, vamos fixar em um mês, nós já estaremos com isso impresso, entregue para a Secretaria de Obras do Estado, para que a Secretaria faça o repasse e a entrega oficialmente para o prefeito Roberto Pino. A gente teve uma última audiência pública do debate do plano do resíduo sólido do município de Igarapé-Miri. Então, onde teve a presença do prefeito, dos vereadores, do público, a empresa que está fazendo a elaboração do plano, uma parceria, uma pactação do município de Igarapé-Miri com o Estado, com o nosso governador, Helder Barbalho. E, graças a Deus, foi muito importante esse debate. Igarapé-Miri está dando um novo espaço para a melhoria da infraestrutura, para a melhoria da saúde, da educação, do meio ambiente. E a gente precisa trabalhar esse plano agora, com que a gente possa colocar em prática. Ele vem agora para a Câmara Municipal, para a aprovação dos vereadores, para criar lei, com que a gente possa, então, ter um plano, que a gente possa resgatar os recursos federais do governo federal, para melhorar o meio ambiente, para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa educação, para melhorar o sistema de infraestrutura do município de Igarapé-Miri. Queremos contar com o apoio da nossa comunidade e deixar uma mensagem aqui para o nosso povo. Gente, nós temos no período de inverno, já aqui, que a gente possa cuidar melhor da nossa cidade, cuidar do nosso lixo, né? A gente poder separar o nosso lixo, com que a gente não possa ter alagamento no município, nos nossos bairros. Então, eu queria deixar essa mensagem a todos aqui, com que a gente possa colaborar melhor com o nosso município, com a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.